Eu li recentemente uma reflexão sobre Bolsonaro no Facebook. Quem escreveu foi o Wilson Gomes. Talvez vocês conheçam porque ele tem uma certa fama no Facebook. E eu gostaria de compartilhar essa análise de Bolsonaro com vocês. São cinco pontos que ele fala sobre o que ele aprendeu observando Bolsonaro nesses primeiros meses de governo. E é muito interessante porque ele consegue fazer uma análise muito precisa a respeito do presidente. É interessante porque muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre quem é Bolsonaro, o que ele quer, principalmente o seu modo de agir. É interessante que você tenha que ter em mente sempre que Bolsonaro não tem projeto de governo. Isso esquece. O que Bolsonaro tem é simplesmente um projeto de poder. E ele vai tocando as suas pautas em paralelo com as pautas econômicas que são do governo Paulo Guedes. Porque já falando sobre isso, o Brasil tem hoje dois presidentes, Bolsonaro e também Paulo Guedes. Bolsonaro toca as pautas que lhe são particulares e o Paulo Guedes toca as pautas que de fato são importantes e relevantes, como por exemplo as questões econômicas. Só que é interessante que Bolsonaro toca essas pautas porque ele precisa manter aqueles 33% de aprovação, que são aqueles 33% do eleitorado que são fiéis aí. E, coincidentemente, é aquele um terço dos brasileiros que pensa igualzinho o Bolsonaro. E ele sabe que se ele mantiver esses 33% de aprovação até as eleições de 2022, ele dificilmente estará fora do segundo turno lá em 2022. Então é por isso que Bolsonaro não tem um projeto de poder. Um projeto de governo, perdão, mas sim um projeto de poder. Ele não sabe o que ele vai fazer com o Brasil. Isso ele terceirizou para o Paulo Guedes e para os seus ministros. Mas ele sabe muito bem o que ele precisa fazer para chegar até 2022 com grandes chances de ir para o segundo turno. Não ache que Bolsonaro é burro, porque se você achar que Bolsonaro é burro, você estará cometendo um grave erro. É como o Alexandre Frota falou, Bolsonaro, ele não é burro. Ele só é um idiota, ele chamou o Bolsonaro de idiota. Mas ele não é Bolsonaro, não é burro. Muitas pessoas ainda falam que Bolsonaro é burro, mas o presidente não é burro. Porque ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para chegar até 2022. E vamos ler essa análise do Wilson Gomes, que é uma análise muito boa. São cinco pontos que eu gostaria de trazer para que vocês possam refletir e assim deixar aqui também nos comentários, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que a gente possa fortalecer essa nossa corrente do canal do Professor Leonardo. Esse é um daqueles vídeos que eu preciso da reflexão de vocês, preciso muito dos seus comentários para que a gente possa extrair o máximo dessa reflexão para continuarmos cada vez mais aprendendo como pensa Bolsonaro e principalmente como age o eleitorado brasileiro. Isso é fundamental para que a gente tenha em mente para entender também como funciona o nosso próprio país. Mas olha só, o Wilson Gomes fala sobre cinco pontos a respeito do que ele aprendeu com Bolsonaro. Vamos ao primeiro. Bolsonaro, vamos comentar cada um deles. Bolsonaro não é o pior dos bolsonaristas. Antes deve ser um dos moderados. Porque de fato, tem muitos bolsonaristas que são muito mais radicais do que o Bolsonaro. Ele é o moderado. Quando a gente pega as falas dele e compara com o que os mais radicais, os mais extremistas da direita falam, Bolsonaro é até mesmo moderado. O bolsonarismo se define por ser intelectualmente grosso, no caso é grosseiro, né? Democraticamente desagradável e politicamente bruto. E não pedir desculpas por isso. Antes, jacta-se do fato. Ou seja, o bolsonarismo ele é bruto, ele é grosseiro, ele não se importa com a opinião dos outros. Ele simplesmente vai e fala. É isso que o Bolsonaro faz. Porque o brasileiro muitas vezes ele acha, ele se identifica com essa forma do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro tem coragem de falar aquilo que nós não podemos falar. Muitas pessoas, elas ainda estão presas a velhos costumes, a tradições muito antigas, a modos de pensar arcaicos. E elas acham que o politicamente correto, na verdade, na cabeça delas, é uma involução. Quando na verdade é uma evolução. Porque o politicamente correto, ele existe para nós suavizarmos as relações. Esse suavizamento das relações foi chamado de politicamente correto. Mas por que nós precisamos suavizar as relações? Para que a gente possa estabelecer relações de troca. Nós só conseguimos estabelecer relações comerciais se as nossas relações, elas são suavizadas. Se eu trato mal o meu cliente, meu cliente não vai comprar de mim, ele vai comprar do concorrente. Então, o capitalismo, ele precisa do politicamente correto para sobreviver. Então, quando você vê uma pessoa de direita criticando o politicamente correto, tenha em mente que essa pessoa não sabe absolutamente nada do que ela está falando. Mas vamos para o segundo ponto. Ele fala assim, tudo que o Bolsonaro faz ou diz é para o seu público. E isso é muito, mas muito importante. Esse é o ponto mais essencial de toda a análise aqui do Wilson Mons. Tudo que o Bolsonaro faz ou diz é para o seu público, os bolsonaristas. Não para você. Para você que é de esquerda, para você que é contrário ao Bolsonaro. Deixe de ser autorreferente. O que ele quer dizer com isso? Pare de acreditar que o Bolsonaro está falando com você. O Bolsonaro não fala com você. Isso eu já falei há muito tempo e cada vez está ficando mais claro. Você e eu não importamos enquanto audiência. Só a nossa fúria que é buscada. Então, o que o Bolsonaro faz? Como nós falamos, já estamos falando há muito tempo aqui no canal. O Bolsonaro busca o conflito. Ele quer o conflito. Então, quando ele joga essas polêmicas, ele não está falando com você. Ele está dialogando para aquele público muito específico. Para aquele um terço dos brasileiros que pensam exatamente como ele. Ele está falando para aquele 33% do eleitorado que ainda o apoiam. É aquele brasileiro médio lá do Vale do Ribeira. É aquele seu tio do Vale do Ribeira que faz a piada do pavê ou para comer. Que faz as mesmas piadas que o Bolsonaro. Veja, a piada do troca-troca com o Sérgio Moro é exatamente uma piada do pavê ou para comer. Essas piadinhas de duplo sentido. Aquela piada quando ele fala que o Sérgio Moro escreveu Lula livre na camiseta dando um autógrafo. É uma piada do tipo pavê ou para comer. Muitos brasileiros se identificam com esse tipo de pessoa. Muitos brasileiros se identificam com o Bolsonaro. E quando ele está falando, ele está dialogando diretamente para essa pessoa. Diretamente para esse público. E indiretamente ele também dialoga com você. Porque ele quer exatamente isso. Ele quer exatamente a sua fúria. Ele quer exatamente que você fique bravo. Porque assim ele tem audiência e assim ele incita a militância. Você acaba incitando a militância. Nós já falamos sobre isso que o melhor talvez seja simplesmente ignorar Bolsonaro. Ele fala lá sobre vamos fazer cocô uma vez só por dia. Uma vez a cada dois dias. Está bom, Bolsonaro. Vamos fazer isso. Mas e o desmatamento da Amazônia? Está aumentando? Então, trazê-lo para questões mais realistas. Trazê-lo para questões mais reais do dia a dia. Terceiro ponto, né? Se você está chocado ou repugnado com algo que o Bolsonaro, seus filhos ou seus ministros disseram ou fizeram, este era exatamente o propósito. Você está justamente em um lugar onde o Bolsonaro queria. Porque é claro, né? Esse terceiro ponto é um ponto complementar ao segundo. Bolsonaro, ele quer chocar. Bolsonaro, ele quer conversar com o público específico. Que é esse público que acha que critica o politicamente correto. que é, enfim, que é aquele público que gosta de fazer piada racista, gosta de fazer piada homofóbica. Então, ele fala exatamente para esse público. Se você se sentiu constrangido, ele quer fazer exatamente isso. Ele quer constranger. Lembra sempre que Bolsonaro utilizou uma estratégia muito bem feita de guerra híbrida durante as eleições. O que é guerra híbrida? Guerra híbrida é você lançar informações não diretamente na imprensa, mas sim em veículos não tradicionais, como por exemplo, WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, para criar perplexidade e para criar confusão nas pessoas e também na imprensa. Quarto ponto. Jogue-se na política hoje um jogo de soma zero. Se incomoda os meus inimigos, meus amigos vão gostar. Então, isso é importante. Toda vez que Bolsonaro incomoda alguém da esquerda, as pessoas que apoiam o Bolsonaro gostam, mesmo que isso vá acabar atingindo e prejudicando em cheio os eleitores do Bolsonaro, como no caso da reforma da Previdência. Olha, está incomodando a reforma da Previdência, está incomodando os partidos de esquerda. Então, a reforma da Previdência pode ser boa. O cara é cobrador de ônibus, vai ter que agora trabalhar aos domingos também sem receber hora extra, sem ser remunerado mais por isso, mas ele acha que porque ele é Bolsonaro, porque ele é de direita, a esquerda ficou brava, logo Bolsonaro estava certo. É uma grande tolice isso. O princípio é, abre aspas, nem um dia sem uma grosseria, uma afronta, uma ofensa, uma provocação. Fecha aspas. Isso é verdade. Todo dia nós temos uma nova polêmica envolvendo o Bolsonaro, uma nova provocação, enfim, algo que ele utiliza para sempre ficar fustigando a esquerda, porque você sabe que ele precisa manter esses 33% de aprovação até as eleições de 2022. Os inimigos, sim, inimigos, ele frisa muito bem, precisam ser, precisam estar permanentemente incomodados para que os amigos estejam perenemente satisfeitos. Então, por que Bolsonaro incomoda tanto a esquerda? porque ele precisa cativar permanentemente aqueles 33% de aprovação, que caso contrário ele não vai conseguir ser reeleito em 2022. E por fim, o quinto ponto. Como acontece com todo movimento religioso, quanto mais você bate no bolsonarismo, mais os crentes se sentem confirmados na sua fé. E quando ele fala crente, ele não está falando dos neopentecostais, ele está falando dos crentes no bolsonarismo. Mais coesos, mais identificados uns com os outros. Então, quanto mais as pessoas criticam o bolsonarismo, mais identificado o público do Bolsonaro fica com ele. O bolsonarismo é um movimento identitário e funciona com a mesma lógica sectária dos movimentos identitários de esquerda. Não cresce quando você bate, mas fica mais radical e mais ativo. O ataque dos adversários externos é o combustível que acende e alimenta o fervor da seita. Então, quanto mais você critica o Bolsonaro, mais os bolsonaristas ficam ativos, mais os bolsonaristas ficam adeptos fiéis ao presidente Jair Bolsonaro. Como eu falei já em um vídeo anterior, já faz algum tempinho, algumas semanas, talvez um mês, o melhor a fazer pode ser simplesmente ignorar Bolsonaro, fugir das polêmicas e trazê-lo para o jogo que de fato interessa que é o dia a dia da população. Eu preciso que você deixe aqui também o seu comentário a respeito desse assunto, o que você acha dessa abordagem do Wilson Gomes. Você concorda? Você discorda? se você discorda porque você discorda, se você concorda, também deixe aqui o motivo de você concordar. Vamos continuar nossa reflexão a respeito do Bolsonaro a respeito da sociedade brasileira e se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal do professor Leonardo, ative as notificações e principalmente me siga no Twitter arroba profileo oficial.